Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Eu tenho nessa noite algo da parte de Deus para te falar. Você crê em revelação da parte de Deus? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus tem os seus meios? Ele tem as suas formas de fazer os seus recados, os seus sinais chegarem aos seus escolhidos, porque eu sei que nessa noite eu estou falando com escolhidos de Deus. O Senhor manda te dizer assim, eu sou Deus, aleluia, que renova as tuas forças. Eu sei que você veio de muitas lutas, eu sei que você veio de muitas guerras, de muitos momentos difíceis, que até deixaram marcas em você. Mas eu sou Deus que renova as tuas forças e irei colocar um cântico novo nos teus lábios. Manda te dizer o Senhor. O Senhor diz para você nessa noite, ore, ore, clame a mim, porque eu vou te responder e eu trarei um tempo novo para a tua vida. Eu estou para escrever um tempo novo na sua história. Aleluia! Eu quero nessa noite orar e vou entregar tudo que Deus mandar para você. Eu quero que você escreva aí abaixo, nesse momento já, por favor, veria querida. porque quando você fala, quando você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Escreve aí abaixo, seu primeiro nome e a frase, eu creio em um tempo novo para a minha vida. Aleluia! Escreve aí agora, eu creio em um tempo novo para a minha vida. você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e dizer para você que se você está aqui é porque Deus quer que eu te adote em minhas orações. E eu vou fazer isso a partir de agora. Eu digo sempre que para invejar, perseguir, tem muitas pessoas, mas para orar por nós, são poucas. E eu quero ser uma dessas pessoas que irá orar por você. Todo dia eu pedirei ao Senhor que te guarde, que te proteja, que te livre de todos os males. Eu quero que você se inscreva no canal, é gratuito, você não paga nada. E dessa forma, sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube vai enviar a oração no seu celular. Tá bom? Aqui abaixo, tá vendo aqui? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Clique aí, por favor, na palavra inscrever-se. Ao lado, você verá o símbolo de um sino. Eu quero que você clique. E por último, você verá a opção todas. Você vai clicar. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, e clicar na opção todas. Eu estarei te adotando em minhas orações. Eu acredito que esse ano de 2023 será um ano diferente para você. se você se apegar com Deus. Quando eu me refiro a se apegar com Deus, não é sobre religião. É você se apegar na sua rotina espiritual. Porque o hábito, o hábito que se cria, quando você cria em falar com Deus todos os dias, em seus horários, em seus momentos, isso faz a sua vida espiritual crescer. Quando a sua vida espiritual cresce, automaticamente, todas as outras áreas da sua vida serão abençoadas. Então, eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho, ovelha querida, e todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Esse ano, mais do que nunca, fortaleça a sua rotina espiritual. para quem, todos os dias entram muitas pessoas novas aqui. Então, deixa eu explicar. O que é uma rotina espiritual? Como eu disse, o hábito de você falar com Deus. É quando você coloca no seu dia, o dia tem 24 horas. Então, quando você coloca no seu dia momentos que são sagrados para você falar com Deus. os nossos momentos aqui é pela manhã, agora à noite e à meia-noite. Inclusive, hoje à meia-noite eu vou estar orando o Salmo 91. Tá bom? Meia-noite hoje. Não dorme sem ouvir essa oração. Eu costumo dizer e ensinar que os maiores ataques espirituais acontecem ao redor de uma cama na madrugada. Sabia disso? A própria Bíblia diz que existem pessoas que são perturbadas à meia-noite, tomadas por força invisível. Então, meia-noite eu vou estar aqui orando e orando o Salmo 91. Então, nós temos uma rotina espiritual todos os dias, cinco da manhã, porque você começa o dia e a primeira pessoa que você ouve a voz e a voz de Deus através da oração e também você está buscando a Deus. Você está colocando Deus em primeiro lugar. Você está orando antes de fazer qualquer coisa. Tem gente que nem da cama levanta antes de orar. E eu digo mais, se eu fosse você eu não saía nem do seu quarto antes de orar. Quando eu digo sair é para fazer as coisas. Não digo aquela pessoa que tem que levantar, tem uma necessidade, né? Eu gosto de falar as coisas bem explicadas. Tem a necessidade de ir no banheiro, não é isso. Eu digo sair. Sair, tomar café, fazer as coisas. Eu acho que você tem que colocar isso em primeiro lugar. em primeiro lugar antes de sair de sua casa. Meu bispo, eu gosto de ouvir a oração. Eu acordo muito cedo. Eu tomo café muito cedo para ir trabalhar. Então, você coloca a oração enquanto está tomando café, mas que venha a ser logo no primeiro momento, em um dos primeiros momentos que você acordar. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque você vai estar colocando Deus em primeiro lugar. Você não dá tempo, você não dá tempo do inimigo criar nenhuma armadilha, nenhuma brecha contra você. Você não deixa o inimigo agir em nenhuma brecha. Porque você acorda e já está buscando a Deus. Você entende? Agora, 18 horas, é o horário sagrado. É a hora da viração. Esse era o horário que Deus, todos os dias, Ele ia no Jardim do Éden falar, visitar Adão e Eva. Quando a pessoa entende os segredos espirituais e começa a orar em horários específicos, isso potencializa a oração dela e a bênção dela. Claro, eu sei que tem pessoas que não podem orar 18 horas agora como nós estamos aqui, porque trabalham, mas quando assim que podem, entram aqui para orar. Glória a Deus. Deus está vendo todo o seu esforço. Então, fortaleça a sua rotina espiritual para que, esse ano, nenhuma, nenhuma cilada do inimigo possa tocar em você. Eu acredito muito, ovelha querida. Esse ano será o ano do Salmo 23 na sua vida. Muitos que te humilharam, e você não crie mágoa de nenhuma dessas pessoas, mas muitos que te humilharam, muitos que não deram crédito à sua história, muitos que não acreditaram em você, essas pessoas verão agir, trabalhar de Deus na sua vida. Pode ter certeza, porque o Salmo 23 conta essa história. As primeiras pessoas que não deram, que não deram crédito a Davi foram as que estavam próximas a ele, mas foram as primeiras a verem o agir, o trabalhar de Deus. E isso vai acontecer na tua vida em nome do Senhor Jesus. Você crê? O Senhor te diz, eu tenho visto que você tem vindo de muitas guerras, mas você tem perseverado. continua na tua posição que eu te darei a vitória. Continua na tua posição que eu serei contigo, diz o Senhor para a tua vida. Amém? Antes de orar nessa noite, nossa oração vai ser forte, eu quero só dar uma direção às minhas ovelhas, não esqueçam disso, estamos chegando já no começo do mês de fevereiro, já estamos para sair de janeiro e entrarmos em fevereiro. Na oração, nos primeiros sete dias, nós fazemos um propósito que é muito poderoso, mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Na oração do dia, nós fazemos isso e também na oração da noite, eu peço a Deus. E os primeiros sete dias do mês são dias muito poderosos que o mundo espiritual se movimenta muito a favor daqueles que oram. Então, não perca, não perca nenhum dos primeiros sete dias de oração dessa campanha. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Vai ser poderoso. Amém, ovelha querida? Vai ser poderoso o que Deus irá fazer. E outra coisa, eu estava orando mais cedo e o Senhor falou algo ao meu coração e o Espírito Santo me tocou para dar essa direção aqui. Você sabia que de todas as famílias Deus sempre levanta uma ou duas pessoas para que aquelas pessoas, aquelas pessoas que foram alcançadas, elas sejam os intercessores da família e que sejam através delas que o Espírito Santo alcança as outras pessoas. Deixa eu perguntar algo para você. Escreve aqui para mim para eu ver. Todas as pessoas da sua família já estão aqui na sua corrente de oração. Escreve para mim aqui. Se todas, escreva aí, todas. Meu bispo, quase todas. Escreva aí. Escreva aí, por favor. Escuta o que eu vou te falar. Você tem ideia do que acontece na vida de uma família que todo mundo ora? Eu conheço ovelhas que a família toda está na corrente de oração. E acredite, Deus mudou todo o cenário. Deus mudou todo o cenário. Por que é que tu acha que Deus te escolheu? Primeiro, porque Ele viu em você o que Ele não viu em outras pessoas. Algo, algo em você chamou a atenção de Deus. Segundo, Deus te entregou uma missão. Não é só de você orar pela tua família, mas de você resgatar a tua família, aproximar a tua família de Deus. Então, a direção que eu vou te dar nessa noite, ovelha querida, você que tem filho, você que tem marido, esposo, esposa, você que tem neto e eles não estão aqui na corrente de oração, nessa noite agora, dê uma atenção a isso. Ligue, ou os que estão perto, mostre, e você explica que não é sobre religião e não obrigue-os a orar, mas diga para eles, eu quero que você faça parte da minha corrente de oração. E quando você sentir no coração, você vai ouvir a oração, porque a partir do momento que você os escreve, a oração passa a chegar todo dia no celular deles e ali a obra já vai começar a ser feita. Dê ouvido ao que eu estou te falando, tem livramento nisso que eu estou te falando, traga a sua família para a corrente de oração, não só ore por eles, mas traga-os, traga-os para a corrente de oração, aproxime-os de Deus, você vai ver a mudança de cenário que a tua família, que vai acontecer na tua família. Amém, ovelha querida? Glória a Deus e eu creio que aquela palavra, aquela promessa bíblica tão conhecida vai se cumprir na tua família que diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de orar, você teria fácil na tua casa uma garrafa assim? Teria, né? Consegue, né? Uma garrafa dessa. Está vendo aqui? Claro que a minha está escrito aqui Jeová, Rafá, porque são águas que eu consagrei para dar para as minhas ovelhas e eu trouxe algumas para a minha casa porque sempre, sempre eu faço um propósito entre eu e Deus e eu tomo, eu creio no poder dos atos proféticos. Está isso aqui, lacrada, está vendo? Você vai preparar uma garrafa dessa porque em breve eu vou dar uma direção para você. Vai ser muito forte. No começo do mês também iremos fazer um propósito aqui e vai ser na oração da noite, na oração da noite. Já fiz na oração do dia, agora será na oração da noite. Atos proféticos. As primeiras sete noites de fevereiro você vai preparar, não pode ser um copo d'água, tem que ser uma garrafa porque todos os dias eu vou estar orando e em cada oração, a partir da noite do dia primeiro, eu darei uma direção do que você vai fazer com um pouquinho dessa água. Todo dia você vai tirar um copinho e vai fazer algo que eu vou te direcionar. Está bom? Glória a Deus. Deus, eu quero orar lembrando as minhas ovelhas. Próxima visita do profeta acontecerá na cidade de Santo Antônio de Jesus. Atenção, ovelhas queridas e amadas dessa cidade tão abençoada. Próximo sábado eu estarei aí e hoje, daqui a pouco, 20 horas, eu vou estar liberando as senhas lá no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Já falo para todas as minhas ovelhas que estão aqui comigo e não me seguem lá ainda, me sigam, porque esse ano eu vou na sua cidade, eu vou na sua cidade. E aí, eu vi uma ovelha, uma ovelha escreveu assim no Instagram. O bispo só vai nas capitais. Não. Eu estou indo em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade que não é capital. É na Bahia. a capital da Bahia é Salvador. Santo Antônio de Jesus não é capital. Eu vou em Serrinha, que é na Bahia, não é capital. Nós estamos para aí uma cidade, também em Minas Gerais, eu esqueci o nome, que não é capital. Eu vou onde eu tenho ovelhas. Não importa qual é a cidade. Então, você que está em um momento, você vai ver que eu vou anunciar a sua cidade aqui. Você vai ver. Então, já me siga lá, porque é lá que eu vou entregar as senhas. Tá bom? Tá certo? E vai ser lindo o nosso encontro. Já tem tanta ovelha mandando mensagem para mim da cidade de Santo Antônio de Jesus. Meu bispo, eu estou triste porque eu não consegui, porque eu não consegui não. Porque eu estou com medo de não conseguir pegar a senha. Aí eu fico observando. Eu nem liberei as senhas ainda. Tem ovelha que já está triste porque está com medo de não conseguir. espere, tenha fé, tenha fé que vai dar certo. Tá bom? Vai ser lindo o nosso encontro aí em Santo Antônio de Jesus. Vou levar para vocês a pulseira do Salmo 23. Já entreguei para as ovelhas de Brasília. Agora vai ser as ovelhas de Santo Antônio. Depois vai ser as ovelhas de Serrinha. As ovelhas de Salvador também vão receber. As ovelhas de São Paulo. Enfim, eu vou rodar o Brasil e onde houver uma ovelha eu vou estar lá. E vai ser lindo o nosso encontro. Amém? Não esqueçam, tá bom, da garrafa d'água. Tá certo? Na noite do dia 1º já vamos começar esse propósito. Vai ser muito, muito forte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nesse momento, nesse horário que a Tua palavra chama de a hora sagrada, o horário da viração, Pai, eu entro na Tua presença. Pai, eu quero Te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a cada filho, a cada filha do Senhor que está aqui agora. Aqueles que entrarão aqui, meu Pai, em algum momento dessa noite, Pai, eu quero Te pedir que assim como esse horário é o horário que o Senhor visita o homem, visita a Tua filha agora, Pai. Visita o Teu filho nesse momento que o Senhor venha a ser a força, a força que Ele precisa para se manter de pé ou para se levantar. Tira, Senhor, toda a fraqueza, todo o desgaste, desânimo, tudo o que não é do Senhor que nesse momento caia por terra e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos e filhas em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, eu creio que a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão sobre a minha vida. Ora assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ora assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga a glória a Deus. Ovelha querida, você está debaixo da benção, debaixo da unção. Antes de você sair, eu quero que você compartilhe essa oração com 23 pessoas. Nenhuma das minhas ovelhas vai deixar de fazer isso. E outra coisa, isso aqui é muito importante, sério, resgate a sua família, traga a sua família para mais perto de Deus, traga-os para nossa corrente de oração. Amém? Tem livramento nisso que eu estou falando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meia-noite estaremos aqui orando o Salmo 91, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Um beijo, Deus te abençoe.